Bem-vindos, queridos fãs de jogos Overwatch, Hearthstone, etc. Overwatch, por causa do canal Hearthstone, por causa da nossa paixão por esse joguinho de cartas da Blizzard, é o seguinte. Tô organizando hoje uma live que é focada em como começar a jogar Hearthstone gastando nenhum ou pouco dinheiro, ok? Porque tem muita gente que fala assim, ah, Hearthstone é caro, eu vou jogar contra gente que gastou centenas de reais pra montar um deck. Verdade. Mas isso não significa que você precisa perder pra essas pessoas. Você pode chegar com um deck super baratinho e ganhar de um cara que gastou 200, 300 reais comprando pacote pra juntar pó, pra juntar lendária, pra craftar um deck muito caro, ok? Então, como você começa, sem ter dor de cabeça, sem ter que pensar em comprar pacote, sem ter que ficar perdendo loucamente, tá? Coloquei ali, de 0 a 4, o 0 porque é um negócio que acontece naturalmente. Desbloquear as cartas básicas. Conforme você vai jogando com cada um dos heróis que são oferecidos no Hearthstone, cada uma das 9 classes, você pode ver aqui, ó, 10 de 20 cards básicos, 14 de 20 cards básicos, você vai desbloqueando mais cartas. A única que você tem desde o começo é a de mago, que não nos interessa no momento, ok? Um, definir um deck budget, tá? O que é um deck budget, Dest? Tá aqui, ó. Eu vim aqui no Hearthstone Top Decks e procurei por deck budget. Deck budget é um deck baratinho, ok? Os dois mais baratos e mais poderosos, na minha opinião, são o Caçador Mid-Range e o Bruxo Zoolock. Que são, ficam ali entre 1.000 e 2.000 de pó arcano pra construir. O mais barato, sem dúvidas, é o Caçador que tá aqui, ó, 1.040 de pó pra construir. Como eu nunca joguei de Caçador, não sou muito fã da classe, eu estou fazendo de Caçador, ok? Então, já estamos desbloqueando as cartas básicas, tem o 14 de 20, é só ir jogando que vai desbloqueando, então deixei como prioridade 0. Definir um deck budget, já escolhemos, Caçador. Pacote de boas-vindas, opcional, ok? Você vem aqui na loja, a Blizzard te oferece um pacote de boas-vindas. O que é um pacote de boas-vindas? São 10 pacotinhos clássicos, da primeira expansão do Hearthstone, que tá em vigência até hoje e nunca rotaciona, é o jogo base, mais um dragão lendário, ok? Custa R$16,00. Eu recomendo você comprar pelo menos esse pacote de boas-vindas, só, só. Se você não tem problema em gastar dinheiro com o jogo, paga R$16,00. R$16,00, cara, nenhum jogo custa R$16,00, você não vai comprar nenhum indie por R$16,00, então, compensa, tá? O que que esse pacote de boas-vindas vai te dar? Uma lendária garantida que é um dragão, e aí você tem 50% de chance de tirar um bom dragão, e 50% de chance de tirar um dragão merda, por assim dizer, tá? Ah, Ogro, e se eu tirar um dragão merda? Não tem problema, se você tirar um dragão merda, talvez seja até mais tranquilo pra você craftar o seu deck, porque você desencanta, ok? Se você tirar Máligos, excelente dragão, você vai guardar ele, é uma lendária boa. Alextraza, excelente dragão, você vai guardá-lo, é uma lendária boa. E Cera, excelente dragão, você vai guardá-lo, é uma lendária boa. Agora, se você tira um Asa da Morte, se você tira uma Onyxia, se você tira um Nosdormo, você vai transformar isso em pó arcano, tá? São dragões que nunca rodaram em nenhum deck e provavelmente não vão ver jogo, ok? Mas tem um valor grande, como lendária. Vale dizer que o nosso deck de caçador custa apenas R$1040,00 de pó arcano, logo, se você desencantar um dragão desse, é mais da metade que já vai. Já vai ser contabilizado aí pro nosso deck. Outra coisa, 10 pacotes clássicos. A Blizzard garante, nos primeiros 10 pacotes de cada expansão, uma lendária, ok? Então, no pacote clássico, os primeiros 10 pacotes vão te dar uma lendária. Ring de Hassakan, os primeiros 10 pacotes vão te dar uma lendária. Projeto Kabum, os primeiros 10 pacotes te dão uma lendária. Bosque das Bruxas e assim em diante. Então, o ideal é você ir abrindo 10 de cada pra ir pegando as lendárias de cada pacote e depois você decide o que é melhor pra você, ok? Então, com o pacote de boas-vindas, você tem garantidas 2 lendárias. E eu tenho uma ligeira impressão que eu vou tirar 3 lendárias, né? Contando com o dragão, o dragão e mais 2 lendárias. Ok. Então é isso aí, queridos. Como vocês... Como a gente tinha discutido, tinha 50% de chance de vir um dragão merda e 50% de chance de vir um dragão pirocudo. Nosdormo é um dragão merda. O que a gente faz com o dragão merda? Cheira o dragão merda. Primeira coisa que vai acontecer, nós vamos cheirar esse dragão. Nosdormo, tchau. Você faz assim, pum, tchau. Você nunca vai usar um Nosdormo na sua vida. Tchau, dragão. E ainda ganhamos uma missãozinha de ir para o arcano. Então, ó, metade do valor do seu deck já está garantido nesse pacote de boas-vindas. E eu nem abri os pacotes, só no dragão que veio. Eu acho que eu vou ganhar mais duas lendárias nesse aqui, ó. Em dez pacotes eu vou ganhar duas lendárias. Porque eu não tirei a lendária garantida ainda. Eu acho, eu acho. Estou chutando. E eles vão falar, nu, ô grão, você está sortudo. É porque eu sou amigo do Senhor Antônio Blizzard, tá ligado? Aí, ó. Altas cartas que são poderosíssimas e são básicas e, né... Isso aqui eu gosto que os jogadores de rações fazem isso aqui, ó. Põe o mousezinho em cima da cartinha para ver o brilho dela. Aí fala assim, nossa, a cartinha está brilhando. Tyrion Fordrick. Essa carta é clássica e é uma carta foda. Vai dentro. Tipo, eu poderia desencantar. Não vou desencantar, deixa aí. Porque, né, a coleção é incrível. Então, esse é o truque do jogador de Hatsune. Você põe assim, ó, vê o brilhinho da carta. Tinha que vir o nosso nome de novo. Não, Nicosauro. Não, não, não. Aí seria... Aí seria misplay, meu. Aí seria misplay, meu. Impor mouse. Tyrion Delícia. Não veio nenhuma dourada, né? Carta dourada tem o dobro de... Dourada tem o dobro de... Oh! Eu adoro desencantar umas douradas. Como é que é? Você tem que parar de comprar pacotes de boas-vindas para as pessoas. Todas as pessoas que tu fez isso, elas tiraram um dragão merda. Não, o ND caiu. Aí que tá. É uma chance de 50%. E outra. O dragão merda me deu metade do valor do deck que eu preciso construir. Se eu tirasse um dragão bom, eu ia ter mais dificuldade. Você está vendo as coisas de uma maneira burra. Número 3. Receber o Dekar da aventura Cavaleiros do Trono de Gelo. Quando você... Quando você participa da aventura... Maravilhoso. Mas fica porque vai morrer. Aí você tem que contar, Marco. Como saber se eu já peguei a lendária de cada pacote. Tem que contar. Nos primeiros 10 vem uma garantida. Depois que você faz o prólogo de Cavaleiros do Trono de Gelo, você recebe uma lendária garantida. Que é um Dekar. Para o nosso deck, se a gente tirasse o Dekar Rexar, seria o melhor. Além de ser uma das melhores cartas do jogo. Ok? Essas falas do Elite King são maravilhosas. E eu coloquei ali, em quarto lugar, aprender a jogar. Porque não é exatamente o objetivo desse vídeo. Ok? Esse vídeo tem o objetivo... Essa live tem o objetivo... De te ensinar a começar o jogo gastando pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. Você vai começar sem gastar nada. Ok? Gul'dan. Pegamos o Gul'dan. De verdade, Peaceful Bird. A ranqueada está bem zoada mesmo. E não é culpa sua, não. Então é só isso aí. Bom, tiramos o Gul'dan. Gul'dan é uma excelente carta. A gente não vai jogar de bruxo. E nenhum bruxo que precise de Gul'dan. Então talvez fosse o caso de desencantado. Eu não vou fazer isso. Tá? Bem sinceramente, você está vendo a coisa... De uma maneira boa. Ah, o Felipe também não tem noção, né? Compra mais pacote para nós. Aham. Ok. Amadilha congelante. Vem umas delicinhas aí, ó. Com isso aqui já dá para você... Começar a pensar em coisas legais, ok? Então, ó. Olha só. Lobinho. Já tirei um, né? Já não preciso craftar. Esse lobinho entra no... No deck de caçador. Então tá. O que eu tenho no deck de caçador aqui? Eu substituí algumas cartas. Vem um deck bem me. Tá? Então eu substituí algumas cartas. E basicamente eu coloquei... Cartas com investida. Cartas que dão dano na cara direto. Feras. Cartas que dão dano na cara direto. Cartas que bufam o campo. Algumas remoções. E é isso. Feras. Remoções. Cartas que dão dano na cara. Tá? Lobinho aqui. Delícia. E tem algumas cartas, ó. Vamos desencantar o que tem aqui sobrando. Ah. Vamos ver, por exemplo. Eu não tenho nenhuma arma aqui, né? E o disparo de vela... É uma... Das principais cartas de caçador... Em todos os decks. E custa apenas 40 de pó pra craftar. Então a gente ter... Cheirado aquele nosdormo, ó. Já coloca dois disparos de vela no nosso deck. Tá? Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Dois disparos de vela. O que mais? Eu tenho 440 de pó. Vamos ver aqui o que é mais brutal de... De craftar. De fazer. Essa topeira é ok. Lobinho é god. Savana Raimane. Que é o Jubalta da Savana. É uma boa carta. É... Tundra... Ataque flanqueante. Ataque flanqueante é muito bom. Soltando os cachorros. Comando. O arco aqui. Vá lá. Companheiro animal. Esse dinossauro, velho. Esse dinossauro. Nossa, velho. Tem umas coisas bem legais aqui. A hiena. Eu não peguei hiena, né? Não. Hiena é um negócio fácil de vir no pacotinho. Tá? Bom. Vamos lá. Vamos pegar dois ataques flanqueantes. Dois Reis Ormau aqui. Eles vão rodar logo, mas... Né? É só pra mostrar mesmo pra vocês. Ataque flanqueante e god. Excelente. Se eu não me engano, eu uso dois garra-ataque também, né? Spring Paw. Exatamente. E dois Crackling Reis Ormau. Criar, criar. E duas hienas. E duas hienas. Então, praticamente... Ó, duas hienas estão aqui. Os Reis Ormau estão aqui. Criar, criar. Cara, é tudo carta comum, velho. É tudo carta boba de criar. Já tô com o deck praticamente pronto. O que que tem aqui que é raro que eu não criei ainda? Os Jubaltos da Savana, que a gente pode... Não precisa necessariamente colocar. Algumas outras cartas que eu não ganhei ainda, que são as cartas básicas. Tá? O que que tem de... E os dois arcos. Os dois arcos que eu posso craftar, mas cada um custa 100. Então, é... Cartas básicas. Tá? Eu posso fazer... Eu posso continuar aqui com o que eu tenho agora. Bom... Lâmina Soturna. Já não preciso mais disso, porque eu tô conseguindo cartas melhores. Disparo Mortal, já não preciso mais disso, porque eu tenho ataques no que antes. As armadilhas não funcionam exatamente nesse deck, né? Eu posso tirá-las. Talvez... Os dois Crocoliscos não tem nada a ver. Coloco os dois Rasga Queixos. E a gente vai melhorando, aos pouquinhos. Ó, Caçadora de Rosal não é exatamente a melhor carta do mundo. Eu tiro essas duas aqui. Coloco os dois Garra Ataques. Pronto. Ah... Poderia. E posso improvisar. Não quer dizer que eu não possa improvisar um pouquinho, entendeu? Ó, o Lobinho tá aqui. Godes. Lobinho é muito bom. Então, ainda falta o quê? Deixa eu ver o... Como é que chama? Rastagia, né? Arco. Arco. Arco Rastagia custa 100. Vou craftar um. Pronto. Acabou. É uma boa carta. Então, eu tenho três cartas. Eu tenho três armas. Tenho basicamente tudo que eu craftei aqui. Garra Ataque, já vai ali. Igual as massas do Pantano não preciso. Inclusive, eu posso colocar outro, já vai ali. Não. Já vai ali. Vai. Mais controle. Ok. É basicamente isso aí. É um deck meio deck budget. Tá? Meio deck budget. Coloca o Tigre 5-5 furtividade. Eu não vou precisar do Tigre 5-5 furtividade. Espero não precisar. O Rank 25 é o seguinte, queridos. Atualmente, quando você tá começando no Hearthstone, a Blizzard te coloca no Rank 50. E no Rank 50 você enfrenta pessoas que também são completamente iniciantes. Que tem decks que são completamente improvisados, tá? No Rank 25 já existem alguns jogadores que tem uma coisinha ou outra a mais. Tu ganhou todas as cards. Agora tu vai precisar de pacotes de perito. Mal sabe ele que eu não precisarei de pacotes de perito coisífima nenhuma. Comando para matar. Lobo de hondo. Rastreamento. Nós temos rastreamento aqui, time. Não temos rastreamento. Nós temos Igor Hornibull. Temos dois Savanas Heightbanks. E temos Dairy Mole. Rastreamento, tchau. Savana. Ele é clássico, né? Dá pra tirar no pacote. Mas foda-se que a gente tá comprando, construindo um belo deck. Isso aí depois sai na urina. E eu preciso de mais um lobinho e mais um arco. Hashtag. Fechou. Criar. Lobinho. Fechou. Cadê o lobinho? Eu escrevi lobinho. É lobo. Eu escrevi lobinho mesmo, velho. Eu escrevi lobinho. Lobinho. Eu fico chamando os caras de lobinho, velho. Mid-range. Budget. Mid-range. Budget. Ok? Desencantamos uma lendária. Não, duas lendárias porque saiu o Lordy Walker Show que ninguém gosta. E ainda temos... E ainda melhoramos a nossa coleção. Temos Hakkar. Temos Gul'dan. Temos Tyrion e Shirvala. Pra outros decks futuros. Ok? Além disso. Temos o nosso deck Mid-range. Bonitinho. Fechou? Duas horas. Duas horas gastei R$16. E tô no Hearthstone. Duas horas tô no Hearthstone com R$16. E nós ganhamos de decks muito mais fortes que este deck aqui. Justamente porque é um deck rápido, é um deck agressivo. Porque Hunter tem cartas básicas e clássicas muito roubadas. E aí é só se divertir e vencer vários guerreiros, vários sacerdotes, vários druidas, vários bruxos. Ficar feliz. Se você quiser fazer o deck de bruxo também, é só procurar por Warlock Budget. Procura no Google. Hearthstone Top Decks é um site bom. HS Replace é outro site bom. Tem o Ice Vans, que também é um outro site bom. Mas fica entre essas duas classes, tá? O guerreiro, o caçador e o bruxo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijão do Ogro. E até a próxima. Qualquer dúvida, eu vou deixar os links na descrição, tá? O Guia Básico de Hearthstone e o Hearthstone para Iniciantes. São dois vídeos no canal do Ogro que te ensinam a jogar. O Guia Básico de Hearthstone e o Hearthstone e o Hearthstone para Iniciantes. O Guia Básico de Hearthstone. 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 O Guia Básico de Hearthstone.